Toca DJ, o povo quer dançar Dois cubimarães Não adianta fugir O nosso som é como um vírus no ar Está nas AMs, FMs, sempre em primeiro lugar Por que fingir, se o brega toca o seu coração Você vai ouvir, vai dançar e curtir de montão Está nas aparelhagens, nas publicidades Club, bares e casas de show No centro, no comércio e na periferia O brega é alegria e amor Na praia, nas boates e dançeterias Internet e televisão No frio, no carro, som e na pirataria O brega pop é a nova paixão Toca DJ, o povo quer dançar A seu DJ, deixa o brega rolar Toca DJ, o povo quer dançar A seu DJ, a seu DJ, deixa o brega rolar Bosco Guimarães Na praia, na praia, na praia, na praia Na praia, nas boates e dançeterias O povo quer dançar O povo quer dançar A seu DJ, a seu DJ, a seu DJ O povo quer dançar A seu DJ, a seu DJ, a seu DJ O povo quer dançar Obrigado.